Em tempos de jogos online, você sabia que ainda tem uma locadora de games aqui em São Paulo? Olha, fica na Vila Gustavo, zona norte da capital. A Deslanjipaiva, eles foram até lá conhecer esse espaço, que ainda resiste, né? Na maior cidade do país. Aí abre às 10h30 e fica até o dia, esse é o horário de dia. Alô? Alô, boa tarde. É o tio Beto mesmo, tudo em Riva, e aí, como é que tá? Não para, tia. Tio, tio, aí eu viro sobrinho. Não, tio, o nosso continua sendo só locação. Você vem para a locadora, é o dia inteiro conversando, dando risada, aparecendo cliente novo. Não tem estresse. O que mata a gente, o que envelhece, o que é? Estresse. Então, isso eu não tenho. Aqui, a gente tem Play 3, que é daqui até lá embaixo. Aqui, nós temos Nintendo Switch, que mais da metade está alugado, né? Aqui nós temos Nintendo Wii, aqui é Play 2, aqui é Play 5, aqui atrás é Xbox One, que é de cima e embaixo, certo? Aqui é de Xbox 360, a parte de cima é de Xbox 360, mas é para Kinect, que são as caixinhas roxas. Aqui e aqui é tudo jogo de Play 4, tá faltando muita coisa. Eu tenho mais jogo do que prateleira, então esses aqui estão aí. E essas caixinhas azuis que vocês estão vendo aqui é tudo que está alugado. E as verdes são de 360. Então, quer dizer, uma boa parte do acervo está na rua, está alugado. E aí, quando eu vim para cá, já estava com 754 jogos. Na época, era Atari, Master System, Mega Drive, aí veio Nintendinho, Super Nintendo. E fui, eu fui passando por todas as eras dos videogames. Aí, passou, hoje nós estamos com todo esse cartel de jogos, esse cadastro também bem grande. E a loja é o que é hoje, está bem conhecida. Hoje, em São Paulo, só tem eu. Eu vinha sempre alugar para o meu pai aqui, minha irmã, todo mundo, até meus primos, eu junto. A gente conhecia, era amigo, eu vinha aqui, conversava com ele, ajudava a bagunçar aqui as cintas, dava uma ajudadinha. Aí, pintou um amigo, trabalhava aqui, falou, ó, Marcio, eu vou pedir para sair, se interessa em trabalhar aqui. Falei, não, quero sim, eu queria sair do lugar que eu estava. É um hobby que virou uma profissão, estamos no lugar certo. A gente chegou em momentos que meu pai alugava pouquíssimos jogos, né? E que a gente em casa ficava, pai, será que não vai na hora de fechar? Ah, só que meu pai sempre falou e ele acreditou muito numa coisa que é, o contato das pessoas nunca vai mudar. Então, qualquer tarde que você passa aqui na locadora, você vê a terceira geração já vindo aqui. Então, era alguém que fez parte da infância, que trouxe o filme, que trouxe o filho, o filho já está vindo com uma nova leva. Então, assim, é muito legal ver essa troca e ver que quem vem é muito fiel. Cliente número 1. Aqui está, ficha aberta em 1 de 9 de 95, inauguração da loja. Até hoje, os dois primeiros jogos que eu aluguei. Foi Ride Racer 7 e Sonic. Até hoje, nem sei se ele tem mais, acho que nem tem. Mas hoje eu venho aqui para alugar jogo retrô. A loja, para mim, é um marco no bairro, né? Ela, não só por cultivar a raiz da locadora, mas por dar aos moradores do bairro, a quem gosta de videogame, e acessibilidade também, porque nem todo mundo tem dinheiro para gastar num videogame, né? 200, 300 reais hoje em dia, a gente sabe que faz muita falta. E eu não imagino a minha vida sem a locadora. Eu tenho 31 anos e meu pai tem a locadora há uns 29, 30, então, assim, fez parte da minha infância. Eu sempre estudei numa escola próxima daqui, então, todo mundo do meu colégio conhecia meu pai, diretora, todo mundo. Meu pai fez parte da infância do meu bairro e, consequentemente, dos meus amigos. Eu vejo a locadora, assim, como a filha... Eu tenho um irmão, que ele é mais velho, ele tem 40 e poucos anos. Tem a locadora, que é o filho do meio, e tem a Luana, que é a filha mais nova. Então, isso daqui é a vida dele. Pra mim, a World Games significa tudo. Porque a gente não tem cliente, é simplesmente uma família com 16 mil pessoas, que é o que a gente tem de cadastro. E ela significa tudo. É alegria, é felicidade, é financeiro, então, é tudo. Então, pra nós, é a melhor coisa do mundo. Que achado essa locadora, hein? Olha, no G1 tem...